Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós estamos aqui para falar sobre crises existenciais. Como lidar, como superar, como passar por uma crise existencial. Para você que não está muito introduzido a esse assunto, uma crise existencial é um momento na vida de uma pessoa em que ela se depara com questões profundas sobre o significado, propósito e direção da sua vida no sentido da existência. É um momento de dúvidas intensas, nas quais parece que quanto mais você pensa sobre algo, mais esse algo fica distante, fica impossível de ser alcançado. Na filosofia, vários autores abordam questões existencialistas ligadas a essa profunda crise sobre a vida. Tais como Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Heidegger, Holloway, Viktor Frankl, Nietzsche e Allan, e entre outros também que volta e meia aparecem por aqui no As da Mente. A psicologia desempenha um papel crucial na compreensão e na abordagem desses momentos de introspecção e de incertezas. Através de estudos das crises existenciais, os psicólogos buscam entender como as pessoas lidam com essas suas questões fundamentais, como identidade, finitude, liberdade, valores pessoais e como essas questões podem impactar a saúde mental e emocional desses indivíduos. A proposta aqui hoje é pensar junto com vossa senhoria aí do outro lado sobre esse fenômeno que não é incomum e quem sabe te ajudar a pensar em possibilidades mais genuínas para lidar com esse momento que pode ser bastante desafiador. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, entender como a crise existencial se instaura e principalmente saber um pouco mais como é possível lidar com esses momentos de forma mais saudável, fica comigo nesse conteúdo até o final porque hoje esse será mais um novo assunto aqui no As da Mente. Bem, nós já temos um conteúdo exclusivo aqui no canal falando apenas sobre o que é essa crise existencial, conceituando esse fenômeno. Se você está chegando agora aqui no As da Mente, se ainda não acompanhou esse bate-papo, te convido a passar por lá também porque vai te ajudar muito a entender sobre o que nós estamos falando aqui hoje, nesse momento. Pesquisa aqui no canal que com certeza você vai encontrar esse tema e pode te ajudar bastante. Mas como eu comentei lá no início, vários autores, tanto na psicologia quanto na filosofia, se dedicaram a escrever suas perspectivas e estudar a respeito das crises existenciais, dando aqui um panorama imensamente resumido, mas que pode ser útil para esse primeiro momento nosso de estudos aqui, é importante ressaltar que eu sou uma psicóloga da fenomenologia existencial, eu sou especialista em psicologia clínica, tendo como base os conceitos existencialistas, então todo o repertório que eu vou trazer aqui faz parte de uma seleção de leituras dentro da fenomenologia existencial e da filosofia existencialista. Avisando para vocês entenderem de onde eu estou partindo com a minha linha de raciocínio. Bem, o Sartre é um dos principais filósofos existencialistas e ele abordou a crise existencial como uma parte fundamental da existência humana. Para o autor, a crise existencial está intrinsecamente ligada à sua concepção de existência, como sendo, entre aspas, condenada à liberdade. Ele argumentava que os seres humanos são livres para fazer as suas próprias escolhas, mas que essa liberdade vem com a responsabilidade de criar os seus próprios valores e significados da vida. Até porque, se nós somos responsáveis por escolher, a gente também é responsável pelas consequências dessas ações. Rolo May é um psicólogo influente existencialista e ele também abordou a crise existencial de maneira mais focalizada na perspectiva psicológica do que na filosófica. Para o autor, uma crise existencial é um estado de desequilíbrio emocional e psicológico no qual uma pessoa enfrenta questões profundas e muitas vezes perturbadoras da sua existência, seu propósito na vida e a sua relação com o mundo. Uma característica fundamental da crise existencial, de acordo com May, é a confrontação direta com a ansiedade, com o medo e com a angústia existencial. Já Kierkegaard, que é um autor que eu costumo trazer algumas vezes aqui no canal, ele era um filósofo existencialista, ele também abordou esse fenômeno sobre o prisma da angústia e da religiosidade. Para Kierkegaard, a crise existencial é fundamentalmente uma crise espiritual, uma angústia profunda que surge da tensão entre as dimensões finitas e infinitas da existência. O autor via a angústia como um sentimento que emerge quando as pessoas confrontam a escolha entre a vida mundana e finita, a existência estética e a vida moral e religiosa, a existência ética e religiosa. Ele acreditava que a angústia era uma reação natural à responsabilidade de fazer escolhas autênticas em relação à sua vida, em relação a Deus, a essa divindade. Uma crise existencial, para Kierkegaard, envolve a necessidade de escolher entre a existência autêntica e a existência inautêntica, como comentamos aqui anteriormente. Já para Heidegger, que também é outro filósofo, que normalmente aparece bastante aqui no canal, A crise existencial surge quando o sujeito se torna consciente da sua própria finitude e da inevitabilidade desta morte. De acordo com o autor, isso vai provocar uma profunda ansiedade existencial, uma vez que confronta a pessoa com a ideia de que sua existência é efêmera e bastante limitada. A consciência da finitude, para Heidegger, é o que leva uma angústia autêntica, que é diferente da angústia do cotidiano, essa que a gente já conhece e se esbarra nela mais vezes. E, claro, né, pessoal, são várias camadas que podem contribuir para uma situação desestruturante como essa. Podemos pensar em questões políticas, sociais, culturais, fatores ligados ao trabalho, conflitos pessoais. A modernidade tem trazido questões novas que ainda não sabemos muito bem como isso poderá nos afetar futuramente. Um exemplo disso são as inteligências artificiais. A gente ainda precisa de estudar como que isso existencialmente proporciona fenômenos de sofrimento, de angústia e de reflexões que até então a gente nunca tinha parado para pensar. Será que essas mudanças no relacionamento eu com o mundo, eu comigo mesmo, proporcionado por essas novas tecnologias, propiciarão o surgimento de novos estados de sofrimento? Fica aí o questionamento. E já que você está comigo aqui até agora, eu vou entender que você está gostando desse conteúdo. Então, por favor, deixa aqui o like embaixo para valorizar o meu trabalho e também fazer com que mais pessoas possam chegar aqui ao As da Mente. Eu agradeço demais o engajamento que cada um traz aqui para o canal, viu, gente? Muito obrigada porque isso ajuda muito. Bem, continuando aqui, Não é incomum encontrar pessoas que estão passando por crises como essas no consultório e também na vida cotidiana. Não depende muito de questões como idade, gênero, condição social, sexualidade, mas é óbvio que cada individualidade trará novos desafios que também serão estruturados a partir de suas próprias condições de vida. Vamos pensar juntos aqui quais são as questões que podem trazer um certo tipo de sofrimento que pode vir a gerar essas crises existenciais. A gente pode pensar em momentos de transição na vida, mudanças significativas como formatura, casamento, divórcio, aposentadoria. Esses eventos podem desencadear uma crise existencial, já que elas frequentemente levantam questões sobre o próximo capítulo da vida, né? O que está por vir. Também momentos de perda ou luto, morte de um ente querido, pode levar a uma profunda reflexão sobre a mortalidade, o significado da vida e a natureza desse sofrimento. Pensando também no contexto da meia-idade, quando a gente já passou de uma certa idade e começa a ter essa crise, na qual as pessoas podem se questionar sobre suas escolhas feitas até agora, se as escolhas foram adequadas ou não, se há arrependimento, se há culpa e se elas se sentem também ansiosas sobre o que ainda está por vir. Quando acontece uma mudança de crença, uma mudança na vida religiosa, filosófica ou política, pode sim causar também um tipo de reavaliação profunda do significado e dos valores da vida, mexendo sim com essa questão existencial. Quem sou eu a partir dessa nova descoberta, dessa grande mudança? Outro quadro que também pode mexer com a gente nesse sentido existencial é a insatisfação profissional ou pessoal. Quando a gente se sente preso em um emprego insatisfatório ou em um relacionamento que já não vai mais pra frente, você não consegue levar aquela situação, isso tudo pode ajudar a ocasionar essa crise existencial, na qual as pessoas buscam uma vida mais significante, mas sentem por algum motivo que elas não conseguem. Se você já passou por algum momento de crise existencial, de um momento de um vazio, de uma sensação de solidão extrema, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar as experiências e assim ajudar o próximo em seu momento de descoberta e conversar um pouco mais sobre esse seu momento. E é importante também, pessoal, reconhecer que essas crises existenciais, elas não são necessariamente negativas. Elas podem ter os seus momentos de crescimento pessoal, autodescoberta e transformação. Muitas vezes, esses momentos desafiantes levam as pessoas a reavaliar suas prioridades, definir novos objetivos e a encontrar um significado mais profundo em suas vidas. A capacidade de enfrentar uma crise existencial e emergir dela com maior clareza e autenticidade é um aspecto importante da jornada humana. E pensando aqui em maneiras de superar os momentos de crise como esse, nós podemos pensar em algumas estratégias que podem te ajudar a tomar decisões mais assertivas frente a um grande desafio. Antes de tudo, é necessário que se faça uma análise dessa sua experiência. Isso envolve a investigação de como as preocupações, dúvidas, angústias e incertezas, também com as ansiedades, afetam a consciência e a percepção de si mesmo e do mundo. Buscar entender esse momento pode ser crucial, inclusive para você aprender com essa nova fase. A psicoterapia com o psicólogo, claro, formado e especializado, pode te ajudar bastante com isso. Outro ponto importante é a aceitação da sua experiência. Ao invés de suprimir e negar os seus sentimentos de angústia, dúvidas e incertezas que surgem durante uma crise existencial, faz muito mais sentido que você aceite essas emoções e reconheça que elas fazem parte da sua condição humana, mesmo que pareça mais rápido e mais fácil ignorá-las ou simplesmente anestesiá-las. redescobrir o significado desse momento. Aqui na psicologia fenomenológica existencial, nós incentivamos a reflexão sobre como as crises existenciais podem levar as pessoas a reavaliar o significado de suas próprias vidas. Nós examinamos como as pessoas buscam, muitas vezes de maneira intensa, um sentido mais profundo em meio a essa crise. Parece que a gente costuma aproveitar ou necessitar de momentos de profundo chacoalho para só aí fazer uma mudança que pode ser significativa. Além de compreender esses momentos, a gente precisa também de construir um significado que faça sentido para você. Os filósofos existencialistas, por exemplo, Jean-Paul Sartre, destacam a importância da liberdade e da responsabilidade na construção do significado da existência. Em uma crise existencial, as escolhas individuais e a admissão de responsabilidade por essas escolhas tornam-se centrais. E eu sei que é ruim passar por um momento como esse, mas nessa fase aqui, a intenção é você se ver como uma pessoa em evolução, que tem suas próprias capacidades e habilidades para lidar com os desafios da vida. Assumir suas responsabilidades e se posicionar perante elas pode ser melhor do que apenas esperar de forma passiva. É necessário também que nós trabalhemos a autenticidade. A fenomenologia frequentemente enfatiza a importância da autenticidade na existência. Em uma crise existencial, pessoal, a questão de viver uma vida autêntica e em conformidade com os próprios valores e intenções pessoais pode ser bastante aprofundada. Lembra do desafio que é ter a liberdade para realizar suas próprias escolhas? Aqui, trabalhar os seus desejos, os seus valores, o que de fato faz sentido para você, pode te ajudar muito na reconstrução dessa nova versão de si, mesmo depois de uma quebra tão grande. Você está com medo? Vai com medo mesmo, porque vai por mim. Não tem muito para onde fugir. Nós podemos também explorar novas perspectivas de forma mais ampla. A fenomenologia também valoriza a compreensão de diferentes perspectivas de pontos de vista. Nem tudo é necessariamente o que parece, não é? Isso pode ser muito útil em uma crise como essa, pois pode te permitir a exploração de diferentes ângulos e a consideração de outras alternativas. Sabe aquela frase, tipo, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso? Para mim, no meu trabalho, essa é uma das melhores respostas que eu posso receber enquanto psicóloga fenomenóloga existencial. Pensar diferente a respeito das mesmas velhas coisas pode te dar um leque de opções de vida muito maior. Você pode ter escolhas novas que nunca tinha cogitado antes e isso é mágico. Bem, em resumo para você que chegou aqui até o final desse conteúdo, a fenomenologia existencial oferece uma abordagem que se concentra na experiência subjetiva e na forma como as pessoas dão sentido à sua própria existência. Ela pode ser aplicada para compreender mais profundamente as suas origens e as maneiras como as pessoas enfrentam e transformam essas crises em busca de significado e autenticidade. Lidar com uma crise existencial pode ser um desafio profundo e introspectivo. É fundamental aceitar e reconhecer os seus sentimentos e dúvidas que estão surgindo. Isso envolve se permitir questionar suas crenças, valores e escolhas de vida sem um julgamento prévio. Por favor, se preserva que você já está lidando com muita coisa, muito provavelmente. A autoaceitação é um passo crucial para esse processo. A busca de apoio é outra estratégia extremamente valiosa. Falar com um psicólogo que pode fornecer um espaço seguro para explorar suas preocupações e receber orientação faz muito bem nesse momento. Recorrer a amigos, familiares, grupos de apoio também pode ser um recurso valioso para compartilhar experiências e perspectivas, refletir sobre o que realmente importa para você. É uma parte essencial do processo e isso pode envolver a reavaliação das suas metas e prioridades identificando o que traz satisfação e significado à sua vida e aquilo que já não faz mais sentido para você. A exploração de novas atividades, interesses, experiências novas podem te ajudar a redescobrir o propósito e a sua nova paixão. Às vezes, uma crise existencial pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal e de autoconhecimento. Lidar com uma crise como essa pode ser um processo demorado e desafiador, mas vai por mim. É uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo e encontrar um caminho que seja verdadeiramente significativo. Cada pessoa enfrenta essa jornada de maneira única e não há respostas definitivas. O importante é estar disposto a buscar o equilíbrio e a autenticidade em sua própria vida. Bem, gente, eu espero que esse conteúdo, mesmo que longo e falando de uma coisa mais profunda, possa ter feito sentido para você. Se sim, por favor, me deixe saber aqui embaixo nos comentários e também com o engajamento do like. Se você gostou e lembrou de alguém, por favor, cogite a hipótese de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que podem também aprender e pensar em outras alternativas com esse conteúdo aqui do AstaMente. Se você não me segue ainda nas outras redes, sempre aqui embaixo na descrição vai estar todos os meus links. Você pode clicar, me seguir e acompanhar também em outras plataformas, porque por lá tem conteúdos diferentes que não estão por aqui. E muito obrigada para vocês que ficaram até o final, aguentaram aqui esse conteúdo e que sempre valorizam os tópicos aqui do AstaMente. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!